Música Eles se jogam na boate ao som das músicas que mais gostam E é claro que não podem ficar de fora as tradicionais brincadeiras como o Pique Pega A empresa de recreação está no mercado há 6 anos Ela atende crianças de 2 a 10 anos de idade em turmas organizadas por faixa etária E a demanda maior por aqui é justamente nos meses de férias Quando os pais já não sabem mais o que fazer para divertir e passar o tempo das crianças Nós oferecemos atrações, teatros, personagens vivos, brinquedos infláveis Principalmente brincadeiras que se perderam ao longo do tempo Dizemos que são as brincadeiras antigamente A procura nesse fim de ano pela colônia de férias foi tão grande Que a empresa precisou contratar e dobrou a equipe Tivemos uma grande demanda em relação a 2020, vamos dizer assim Contratamos novas pessoas, fazemos cursos Para atender essa necessidade de demanda de crianças que está vindo Existe ainda a opção mais moderna Que aqui é chamada de hotelzinho para crianças De 0 a 6 anos, elas vêm para cá brincar enquanto os pais trabalham Ou precisam de tempo para alguma atividade Até janeiro a tendência é só aumentar, o fluxo de crianças aumenta bastante E crianças mesmo que fica até o dia todo Tem criança que vem de dezembro a janeiro que fica com a gente o dia todo Nós identificamos o mercado de recriação infantil como lucrativo Uma vez que nós identificamos que hoje as crianças já não brincam mais como antigamente Nós faturamos em torno de 100 festas a 200 festas por mês Então representa milhares de festas todos os anos Tivemos a pandemia, que o cenário pandêmico nos trouxe para uma realidade mais intimista Mas mesmo assim agora no retorno das atividades econômicas E claro, seguindo todos os protocolos de proteção à saúde Nós ainda conseguimos manter esse faturamento Neste condomínio de apartamentos, os moradores encontraram uma solução divertida para as férias escolares Eles contrataram uma equipe de recriação para promover brincadeiras na área comum do prédio Três vezes por semana, eles contam com a presença dos recriadores e se esbaldam Tem brincadeira de balão, escorrega e também a hora do lanche Para essa turminha é um momento especial que torna o período de férias mais divertido E afasta as crianças dos celulares e da televisão Eu já fiz um monte de coisa Banhei, escorreguei no sabão Cada dia é mais divertido dos outros Eu adorei muito E se você não estivesse aqui na colônia de férias, como é que ia estar dentro de casa? Eu ia ser muito chato A Julie é personal kids, recreadora e promove atividades em colônias de férias há mais de 12 anos Chegou até a abrir a própria empresa para conseguir atender a uma demanda que só cresce E ela viu que nesse final de ano, no período de férias, a busca por atividades como essas e brincadeiras cresceu ainda mais As famílias não querem deixar a meninada em casa não, parado de jeito nenhum Então está uma procura imensa por atividades em casa Então eles nos contratam e reúnem com outras famílias Então formam um grupo de criança, convidam a gente O repertório de brincadeiras da Julie é vasto Tem caça-bolinhas, ganha quem pegar mais em menos tempo E quem não gosta de pular corda É diversão garantida e muito gasto de energia para a meninada A Julie também mistura atividade física com desafios para o raciocínio e a memória E sempre que possível ao ar livre Para tirar as crianças do contato com as telas e internet As crianças ficam em casa o dia inteiro e os pais às vezes não conseguem suprir essa necessidade Claro que não é sempre que viajam, quando viaja é ótimo E quando não viaja a gente está aí para colaborar da melhor maneira e com o desenvolvimento das crianças Quem conhece, recomenda São aulas muito legais e muito importantes para o desenvolvimento motor deles Principalmente da minha filha que tem 10 anos E eu percebi que ela desenvolveu muito bem a parte motora, a parte física E também a diversão É mais legal, é mais divertido Porque a gente pode sair mais, fica mais tempo fora de casa Obrigada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri